Eu vou pedir pra vocês darem um passinho pra frente aqui, mano Pra dar aquela atenção no bagulho, certo? Que que é batalha boa? Grita sangue! Sangue! Então, joga a mão pra cima geral, certo? Geral que tá vivo, geral que tá aqui pelo bagulho de verdade Geral que ama essa cultura, certo? Eita que essa batalha vai ser rap Vou dar um monte aí, pai Batalha tem vincito Quem justo o lucário não tá, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar É batalha de asiático Quem justo o lucário não tá, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar Perderam o compasso do grito Toda semana eu agito Me mostra como que faz bonito Nessa cidade facilmente eu levito Que eu vejo que tem uma guitarra E veio o japa de outro estado Da Bahia pra René São Paulo Junto com a guitarra pronto O solo tá dominado E eu sei que cê vai fazer algo diferente Você é cabaixo Enquanto eu venho com a guitarra Cê completa a banda com nível baixo E você não tem nível suficiente, mano Por isso vai para o Poesia Acústica Que eu mostro verdade em cidade Melhor tu fazer faculdade de música Eu podia estrandar o que quiser Eu podia ser até um cara incrível Mas essa batalha Se você é guitarra Sou um pouco diferente Ou sou contra o teu baixo nível Então, pare e pensa Você quer falar que o meu solo aqui já tá dominado O meu solo, mano, aqui foi fertilizado Da mesma forma ele já foi regado E dessa forma, parça Eu tô falando que você é MC Que aqui vai ser plantado Quero que se foda Seu solo é dominado O que importa é hip hop Isso é solo sagrado Então, pare e pensa O que faz no teu solo? Tu tá vendo, mano? Tu discorda O que eu tô vendo Arranco tua garganta E dessa forma que vira um instrumento de cordas Aí, faz muito barulho pra esse primeiro round, família É o que vai com vontade, certo? Barulho pra quem gostou das minhas de japa Ok, diferentemente barulho pra quem gostou das minhas de Snormax Certo? O Snormax 1x0 Mas tudo que vai Volta! Vamos jogar a mão pra cima, família Vamos jogar aquela vibe pro DMC, certo? É uma troca de energia Vibe boa, rima boa, rima boa, vibe boa, certo? Mas se vocês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hippie! Hop! 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 Se vocês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hippie! Hop! 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 Wow! Wow! O solo é um tipo de recurso Como se fosse a pesca Você sabe como é que fertiliza essa terra Igual da Amazônica Onde é a floresta Eu fertilizo minha terra Com o que apodece nela Então O teu corpo pra mim vira adubo Igual lá na planilha Essa tu tá vendo vira humus Mas é como eu me acostumo Falando que nessa batalha Mano, olha só como é que já assumo Cada um desses piores Você levita Tá vendo que isso pouco me complica Enquanto tu levita Pra mim isso é pouco Eu nunca precisei Levitar parça Só preciso pisar fofo É, pode crer Você falou do solo Teve praga E eu sei que você não é sujeito homem Mas sua praga não é do Egito Do Império Romano E você teve tanto ego Que morreu pra própria fome Você falou até que eu tô plantado Realmente eu tô plantado E você vai ver com os decibéis Só que eu tive tanta correria Na minha rima Que eu explantei a planta Que tinha na planta dos pés Você viu como é germinar Algo que é diferente Não entende porque é garoto Lembra da profecia da Bíblia Japão é o profeta Chove chuvas Igual chove gafanhoto Eu fiz chover rima nesse solo escroto Por isso mesmo que você é ranzinza E hoje não chove gafanhoto Porque quando o jovem pôs eu em São Paulo Ele deixou de ser cinza Terceiro 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 Joga a mão pra cima família Geral Certo Mas só tem duas opções Qual que você vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Tem duas opções Qual que você vai optar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vou 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 Você falou que eu morri de fome Entende o bang Você vai morrer pra mim Por isso aqui é minha Sede de sangue Eu morri pela fome Isso que eu tô entendendo De fato você tá certo Porque eu vou morrer meio de sede Sede de sangue tá sem trena Eu fui do nordeste E a seca Nós tira de problema Você tem que entender Que é diferente Então traz uma água Que seu livro não tá relucente Tá tudo certo Você veio com a seca E tu pensa que isso dá Que te acompanha e chega Já tá tudo certo Olha só Aqui não tá estéreo Não dependo da chuva Pra poder fazer um falo fértil É Depende da dicção E depender da rima Que não tem no coração Mano Você não faz falo fértil Eu falei da água Atrás mesmo O otário levou a sério De fato eu caguejei Fudeu minha dicção Muitos sentimentos Pela garganta Foge na vazão Entende? Como é que isso daqui É expansão Tu não entende Todo o sangue Que jorra do coração Na verdade não Você travou Porque não tem domínio Porque o seu nível baixo Não acompanha o raciocínio Não tem nada a ver sua travada Ou você travou de propósito Pra mandar decorada É questão De uma decorada Só tá improvisando Falando do que você aqui Tá vindo falando E desde que acompanha Isso que gera o surto De fato não me acompanha Eu corro e gera até vulto Vacilão Só que desde pequeno Esse medo de assombração Que eu sei Que eu Vim desde o fim E se eu ver um vulto É certo Quem tá correndo de mim Certo familiar Faz aquele barulho Pra esse terceiro round Não faz com vontade Barulho pra quem gostou Das minhas de Zormac Ok Barulho pra quem gostou Das minhas de Japa Já tô passando Pra próxima fase Mas faz muito barulho Pros Dormac Daí familiar Não faz com vontade